E aí, galera! Sejam muito bem-vindos de volta ao canal! Fernandinha aqui, e hoje vamos falar sobre uma das figuras mais polêmicas do mundo dos influencers, o nosso querido Carlinhos Maia. Esse cara é conhecido por suas tretas e, claro, a gente adora acompanhar cada episódio desse reality show da vida real. Quem aí não se lembra das confusões envolvendo Carlinhos e uma galera da pesada? Daiane Bezerra, Vinderson, Guy, a lista é longa e cheia de babados. E já que a gente tá aqui pra relembrar, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nada. Vamos começar com a Daiane Bezerra, irmã da Deolane Bezerra, ex-participante de A Fazenda. A treta começou depois de uma briga com Rico Melquiades, e é claro que Carlinhos não ficou de fora. Ele deu sua opinião, criticou o comportamento dela nas festas e disse que a influencer tava causando até pra própria família. Fala sério, quem aí não adora um barraco? Outro round rolou com a Guy. Os dois ficaram na geladeira por um tempinho, mas a reconciliação aconteceu no palco da Farofa da Guy, em 2021. Imagina a surpresa quando Carlinhos apareceu com flores, anunciado pelo Tirulipa. É ou não é um enredo de novela? A briga com Vinderson Nunes também deu o que falar. O motivo nunca ficou muito claro, mas os dois resolveram fazer as pazes dois anos depois, enterrando a Atsha. E aí, quem chipa essa amizade? E claro, não podia faltar a treta com Emily Garcia, que envolveu até questões políticas e ciúmes. Mas, como tudo na vida do Carlinhos, teve um reencontro e uma festa promovida por ele em Alagoas, e a amizade voltou aos trilhos. E pra você qual das tretas deu mais o que falar? Comente e vamos conversar. E é isso, galera! O que vocês acharam dessas tretas? Conta pra gente nos comentários! E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os amigos que também adoram um babado. Fiquem ligados, porque aqui no canal a fofoca é sempre fresquinha.fique com a dica para acabar com suas rugas. Conheça o segredo da beleza eterna com a poderosa rosa mosqueta amazônica. Descubra a revolucionária tecnologia americana que vai transformar a sua pele. Com a nossa fórmula exclusiva, você vai testemunhar uma transformação instantânea. Experimente a redução imediata da aparência das rugas, combinada com uma hidratação intensiva que dura por 24 horas. Com nossa poderosa mistura de ingredientes, incluindo rosa mosqueta, ácido hialuronico e verizol, você vai presenciar a pele se tornar mais clara, uniforme e livre de manchas indesejadas. Diga adeus aos incômodos a pé de galinha e a bigode chinesa e dê as boas-vindas de volta à firmeza e elasticidade perdidas. Além disso, este incrível sérum não só combate estrias e foliculite, como também proporciona alívio imediato para irritações da pele. Com 11 benefícios em um único produto, nossa fórmula inovadora promete entregar resultados impressionantes. Não perca mais tempo e descubra o poder da rosa mosqueta amazônica hoje mesmo. A beleza radiante que você sempre sonhou está a um passo de distância. Garanta já a sua pele dos sonhos. Link com preço promocional nos comentários. Até o próximo vídeo, bye bye!